Eu lhe asseguro, meu filho, que não vai adiantar nada você falar comigo. Ele já tá se preparando pra ir embora e eu acho que é melhor assim. Ele não pode ir embora desse jeito, Frei José. Fugindo. Deve haver uma outra maneira de... Não se aquiete, meu filho. Não se aquiete que agora ele já sabe o rumo que tem que tomar na sua vida. Será que sabe mesmo, Frei? Será? Sabe. E você, minha filha, se o ama realmente, vai ter que ser muito forte. Muito forte pra aguentar isso que vem por aí. E esperar por ele. Frei José. Será que o senhor não podia ser mais claro? Será que o senhor não está vendo a aflição que estamos vivendo? O senhor Augusto tem razão, Frei. Você tinha motivos de sobra pra odiar esse pobre rapaz. No entanto, tá aí. Preocupado com ele. Frei José, eu nunca odiei ele. O que eu senti era ciúmes, mas... Na atual situação, isso também não vem ao caso. Na verdade, meu filho... Você nunca teve motivo pra ter ciúmes desse rapaz. E você, Juliana... Soube adivinhar com esse seu coraçãozinho... A nobreza de caráter daquele rapaz... Tão atormentado na vida. E o senhor, senhor Augusto... O senhor que... Já sofreu tanto na vida... Com o seu bom senso... Percebeu... Esse pobre rapaz. Não diz, mas... O Rafael. Porque em toda a minha vida religiosa... Eu... Nunca... Me senti... Me senti... Agoniado. Sabe? Agoniado... Quando eu ouvi... Ouvi uma confissão. E, José... Deixe, me deixe. Agora me deixe. Me deixe que... Um... Um freio também tem direito... De desamar as suas lágrimas. Ainda mais quando... Tem as respostas... Para... As aflições dos seus filhos. Desculpa. Desculpa, eu... Desculpa. 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 O que é isso? O que é isso?